Se um dia a Ferrari entrar no portão, não esqueça do meu gol quadrado Colocamos no Voyage, estamos com o capô amassado aqui, ó Esse capô aqui já não presta mais, tá amassado, né? Do acidente lá que o capô saiu voando pra trás, tá ligado? Que ele saiu voando pra trás lá, velho, deu mó B, ó Tive que sair correndo, velho, deixei o carro tá desengatado, sair correndo atrás do capô, assim Sai levando, ainda bem que não tava vindo ninguém na pista, tá ligado? E, felizmente, comprei um capô, aquele ali não dá mais pra usar, né? Felizmente, capuzão top também Sempre teve no Voyage, original do Voyage esse capô aqui Mas, infelizmente, amassou, não dá pra usar no Voyage mais Aí a gente teve que comprar um outro aqui, meu pai comprou um branco aqui pra mim, ó E, ó, como que ficou, velho, ficou branco, velho Voyageira tá ficando branco, tio, cê é louco, truta Olha aí pra vocês verem como que ficou Novo capô do Voyageira A gente vai ter que pintar ele, vai ter que pintar da mesma cor do Voyage Pra ficar top O capuzão ficou assim, ó, brancão Ele tá meio baleadinho, tá ligado? Tipo assim, na tinta A tinta branca dele tá meio, meio baleado Tem algumas partes aqui que tá arriscado Mas isso aqui não é detalhe, tá ligado? Porque eu vou ter que pintar ele, vou ter que passar um fundo Eu acho que eu vou pintar aqui em casa mesmo Eu vou gravar o vídeo pra vocês fazendo a funilaria do Voyage aqui em casa Porque tá precisando fazer também ali em cima, ali dos lados, ali também, velho Tá vendo ali dos lados, ali, ó Tá precisando já pintar também Então a gente vai tá fazendo essa reforma aí no Voyage Mas o Voyageira tá aqui Pro capuzão branco, velho Capuzão branco, velho, ó como que ficou Que da hora, tio É chave, tio, é chave Galera, já vamos deixando like no vídeo aí Já vai entrando, deixa no like Vamos comentar, deixar aquele comentário pesado Compartilhar nossos vídeos aí na sua rede social Pra gente ser reconhecido Pra reconhecer o nosso trabalho aí Pra gente acompanhar O pessoal dar um rolê com a gente aí nos carros vlog de Voyageira 85 É isso aí Capuzão branco O outro tá aqui, mano, amassadão Já não dá pra usar Isso aqui já era, mano Amassou tudo E tamo com o amortecedor também aqui no chão aqui Pra fazer também E a gente vai tá fazendo aí em breve E é isso aí, mano Olha como que ficou, velho Voyageira Olha só, velho Capuzão branco Outra metade da cor do Voyage original mesmo Orbitalzinha É isso aí, mano Cara, isso aqui é zica, velho Isso aqui é minha felicidade, tá ligado? E é isso aí, galera Vamos que vamos Espero que vocês tenham gostado A gente deu uma subida com os vídeos aí Por causa desse bagulho de capô aqui Que deu problema Mas a gente vai tá voltando com tudo É isso aí, galera Vamos que vamos Até o próximo vídeo Vamos estralar nos likes aí É nóis E fui! Fui!